O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Ditado pelo Espírito Ramatiz Psicografado por Hurtand Shida Julho de 2004 Parte 14 Pergunta Acreditar no Astro Intruso é questão de fé? Mas isso não pode ser perigoso? Ramatiz A humanidade registra acontecimentos dolorosos, verdadeiras catástrofes morais de tempos em tempos, em uma regularidade assustadora. Não há uma única geração na Terra que tenha vivido sua existência em plena paz. As lutas entre os primeiros homens na busca de alimentos ou pelas fêmeas, depois guerras e revoluções, que se sucedem como agendadas, Enquanto os conflitos individuais como assassinatos crescem de forma implacável. O grande problema é que, além da violência recrudecer, ela também utiliza instrumentos cada vez mais destruidores, em um aprimoramento tecnológico macabro. E a divisão do rebanho, entre homens de bem e homens a serviço do mal se solidifica. O mal gera ganhos tangíveis de curto prazo, aparentemente atrativos. E o bem produz valores tangíveis e intangíveis a médio e longo prazos, mas cujas expressões divinas nem sempre são compreendidas pelos olhos materiais dos homens. Tal situação faz com que a humanidade prenda-se gradualmente à matéria, em crescente resposta aos estímulos que recebe, descartando os valores referenciais que deveriam levá-la à compreensão sobre a espiritualidade. E isso não pode prosseguir, para o bem dos próprios homens. A Terra foi criada como uma grande escola para evolução espiritual. Se os homens a deturpam, tornando provações motivos de vingança e o ceticismo, causa de novos erros, então há necessidade de intervenção nessa escola, para que aqueles que realmente desejam estudar e aprender prossigam. E essa intervenção é o astro intruso, pois ele não atinge o livre-arbítrio dos homens, apenas gera as energias para que uma nova divisão de rebanho se processe, entre aqueles que permanecerão na escola e aqueles que serão jubilados pela própria vontade. A fé, nesse caso, não é quanto à existência do astro, mas está relacionada à justiça divina. Pergunta A necessidade da intervenção com o astro intruso está ligada, assim, à evolução do mal? Resposta A diferença entre um caminho e outro é que o primeiro baseia-se em conceitos perenes que trazem a autorialização crescente, enquanto o segundo se manifesta por vias e fluxos de sofrimento, desempocando em esferas do caos. Ao optar pelo mal, o espírito automaticamente associa-se a entidades inferiores ignorantes e a elementais demoníacos, que sintonizam com aquele estado negativo, e quando esse espírito descobre seu erro, e deseja sair do umbral que construiu para seu próprio ser, em alguns casos necessita até do auxílio de entidades angelicais. Mas quando o envolvimento é severo, cercado por grandes falanges do mal, o desprendimento deve contar com o concurso de arcanjos de maior força. Mas é preciso que o espírito deseje transmutar pelo seu livre-arbítrio. E o que acontece atualmente na Terra é a crescente aplicação do mal no cotidiano dos homens, resultado da ambição e do egoísmo temperados pela falta de amor ao próximo. E os próprios homens insistem no erro, não desejando abandonar tal condição depreciadora, que os conduz a grandes sofrimentos, levando-os a acusações sistemáticas a Deus e queixando-se contra a falta de sorte. O amor passou a ser visto como fraqueza de sonhadores. Predomina, dessa forma, a liberdade irracional, enquanto nas amizades e nas relações afetivas subjazem os interesses hipócritas, dissimulados em falsos acordos saudunes, sem controle e sem desejos individuais de transmutação. Isso continua de forma ilimitada, interferindo no crescimento de muitos, que suportam o altruísmo e a elevação moral debaixo de grande sofrimento. O astro intruso é um divisor de águas, que termina com a ascensão de uma sociedade contaminada pela violência e pela falta de amor, geradoras de doenças físicas e psíquicas. E aqueles que evoluíram para o mal vão entender o resultado de suas escolhas, pelos frutos amargos que colherem no astro intruso. Vão experimentar o próprio remédio que aplicaram a terceiros na Terra. Essa evolução, por meio do negativo pelo qual optaram, servirá então para lhes mostrar o que o mal representa, concedendo-lhes o saber para que aprendam a sublimar o bem. Pergunta, em escala maior, os apocalipses seriam novas chances concedidas à humanidade, da mesma forma que as encarnações são chances concedidas a cada homem. Ramatiz, esse raciocínio é correto. Em A Gênese, capítulo 18, item 13, Kardec aborda que a humanidade passa por dois tipos de progresso. O primeiro, que se estende como épocas consecutivas, de modo lento, tal qual uma corrente de água. O segundo, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes a uma torrente que rompe diques, tragando em breves instantes as instituições do passado, sobrevindo uma nova ordem. Surge, então, um mundo novo das ruínas do antigo, onde tudo estará mudado. No primeiro caso, está a trajetória individual, onde cada homem tem sucessivas reencarnações no planeta, com o nascer, o morrer e o renascer. Já o segundo, é o karma coletivo da humanidade, atingida por movimentos relativamente bruscos, tendo em vista que ela é abalada, mas não destruída. Daí o relativamente brusco, e não o absolutamente brusco. Isso significa que do mesmo modo que o homem nasce, morre e renasce para evoluir, a humanidade nasce, morre e renasce em sua senda do progresso. É a renovação dos julgamentos, conforme fica claro no capítulo 17, item 64, do mesmo livro. Pois Deus não promove apenas um julgamento da humanidade, mas vários. Se Ele promovesse apenas um julgamento, seria o mesmo por analogia, que dar apenas uma chance encanatória a cada homem. E Deus, em sua perfeição, não apresenta soluções diferentes para um mesmo caso. Dentro de sua flexibilidade extremamente dinâmica, Ele sabe as respostas precisas para cada evento. Pergunta Em sentido figurado o astro intruso se apresenta como efeito de um grande julgamento. Ramatiz As leis de Deus fundamentam-se no princípio básico das causas e das consequências. Quem pratica o mal recebe o mal, e quem exercita o bem acolhe o bem. É simples. Tão pragmático que Jesus sintetizou tudo numa única frase, amar Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Uma frase que se coloca acima de todos os livros existentes na Terra, acima de códigos e de legislações. Palavras simples e curtas que jamais poderão ser derrubadas, pois trazem a solidez do amor perene e infinito, simbolizando a razão plena que os homens buscarão pela eternidade, a qual nunca será alcançada, mas que servirá como estímulo da vida. Portanto, o astro intruso deve ser visto não como um julgamento, mas como um tribunal, onde os réus aplicam as próprias sentenças conforme suas respectivas sintonias energéticas. Pergunta, e como se processam essas sintonias? Ramatiz Cada um que for atraído pelo astro será imantado pelo que plasmou na vida terrena. Assim, assassinos estarão sintonizados com outros que já estão no astro intruso e manifestam por pensamento ideias e acontecimentos semelhantes, de vingança e de crueldade, da mesma forma que seres ligados ao vício das drogas serão atraídos por suas partes similares. E corruptos visualizam grandes pilhas de dinheiro já plasmadas pelos que lá se encontram, obsediados pela ambição mórbida que cultivaram. Outros que conservam em seus pensamentos orotomania, verão cenas sexuais acontecendo no campo etéreo do astro. E, orgulhosos desejosos de poder, terão visões megalomaníacas, condizentes com seus impulsos asquerosos. Enquanto homens de espírito bêlico focalizarão falanges militares, cercando o orbe do astro intruso em formações rígidas e movimentos agressivos. Para cada imperfeição grotesco o astro emana cenas de igual teor, que formam os campos de sintonia plasmados pelos que já se encontram lá, consequentemente ativando o magnetismo de atração. Pergunta, mas não foi dito antes que o astro tem um plano material extremamente primário? Onde cabem então coisas como dinheiro, organizações militares e outros? A matiz, tais imagens não ficam no plano denso do astro onde se processam as encarnações, mas no plano etéreo. É o que acontece hoje na Terra, onde tais imagens circulam no meio do inconsciente coletivo, atraindo desejos, instintos e vocações para tais imperfeições. Com a passagem do astro intruso, essas imperfeições vibradas na Terra serão deslocadas para ele, em seu campo etéreo, sendo fortalecidas pelos outros plasmas que já existiam anteriormente absorvidos de outros planetas. São formas pensamento. Continua na parte 15.